As lógicas colocadas pelo significante, por exemplo, o que quer dizer ser único, o que quer dizer ser diferente? O que quer dizer essa questão de mesmo, faz sentido falar de mesmo no campo do significante? O final de uma análise é você ter um acesso a quem é que você é mesmo, na batata, não é? Tem um texto, um conto famoso, que fala dessa expressão idiomática portuguesa, que é a expressão da mais absoluta certeza. Quando você fala que uma coisa é na batata, é na batata, não tem margem de dúvida, não é? Não sei, que horas que vai começar esse seminário? A hora vai começar 20 e 30, na batata. O que é 20 e 30? Absoluto. O final de uma análise é isso? É o assunto de se encontrar com quem ele é na batata? Qual é a diferença disso para uma prisão? Para uma prisão? Agora eu já sei que eu sou isso, sem resto. Um final de análise é que agora eu sou igual a mim mesmo? E daqui para frente, esse A é igual a A, e aquilo que era uma abertura agora é um círculo fechado? Ou seja, eles colocam uma questão topológica de cara? Para poder, então, tratar essa questão de uma crítica do eu, e ver a incidência da questão significante, mas pensar o sujeito, lá que vai recorrer ao seu velho, constante, seu par constante, que é Descartes. Esse é o par constante, através da obra, ele é batendo por Descartes. Seu pensamento todo é um grande debate. Com o discurso do método, com as meditações, com as paixões, com as paixões. Ele vai criticar, então, em Descartes. Se puderam ler os primeiros capítulos, não, viram de cara. Vai retomar o código, não. Penso, não existe, suponso, donso, desfírito. E ele vai colocar em debate essa questão de que o que decorreria do código é que o ser é inerente ao sujeito. O ser seria inerente ao sujeito. E por que ele vai atacar, justamente, esse ponto tão central? Essa ideia de que penso, logo, existe isso. Fundare para Descartes. Uma certeza a partir da qual você pode organizar em razão uma filosofia. Porque no momento que eu penso, se dá para mim como auto-evidência de quando eu penso, eu estou pensando, sou eu que penso. Isso se dá como evidência. Isso se dá como algo que não precisa se demonstrar. Esse seria um ponto de ancoragem para uma certeza a partir da qual eu posso fundar em razão, em proposição. De uma coisa eu tenho certeza. Quando eu penso, existo. Ele próprio vai trazer um monte de objeções, momentos. E quando eu paro de pensar, eu paro de desistir. O que faz a continuidade da minha existência quando eu paro de pensar? E se quando eu penso, essa impressão que eu tenho que quando eu penso, eu penso. É isso mesmo a ilusão também. A ilusão produzida por um Deus enganador, um Espírito marido. Como é que eu posso excluir essa hipótese da vida de trono? Que eu penso que é na batata, só que não. Eu penso que aquela é a minha vida, mas não é. Aquela é uma grande armação, só eu que não sei. Mas o caráter mais essencial, me parece, nessa crítica é o fundo, é uma reivindicação materialista radical. É como a gente pode fazer, então, a teoria do sujeito totalmente materialista, sem em nenhum momento ter que recorrer a algo da ordem da alma, do espírito. Enfim, né? Do The Ghost Machine. Aquele fantasma que habita a máquina. O humano seria uma... Uma máquina amitada por um espírito pensante. Então, na verdade, o sujeito estaria na res pensante. Ele denuncia, mas ela já saia justa do pecado. Tinha um acabado de queimar o Jordão do Bruno. Olha, precisava escrever. Tinha um acabado de suplementar em seus textos. Ao rigor da Inquisição. E, em última instância, quando eu tenho uma certeza absoluta, quando eu penso, quando eu penso, não precisa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, introduz a alma de um espírito, ou de uma essência, de uma substância, uma resta. Uma substância, uma substância, como se fosse. É esse ponto. Esse é um dos pontos centrais que, lá que é a verdade. Vamos fazer uma teoria mental, uma teoria do psiquismo, totalmente materialista. em que, em nenhum momento, você precisa recorrer a uma metafísica do espírito, uma metafísica da alma. vocês vejam, que é nesse mesmo ponto que Freud vai abandonar o seu projeto com a psicologia científica, em 1895. ele se propõe a construir uma neurologia, que ela não é propriamente fantástica, não é uma neurologia que usa apenas a categoria impossível, não é uma neurologia experimental. Quando Freud escreve o projeto, a gente já tem uma carreira de pesquisador em neurologia extremamente consistente. Eu já tinha publicado mais de uma centena de artigos de neurologia. quando a gente pega lá as obras, as histórias são as obras psicológicas, como é, as standard etnism, são obras psicológicas, como é, mas não contém os textos neurológicos de Freud. Nesses textos, tem dois textos neurológicos destacados, embora mereceria muito um trabalho com alguns que eram sistemáticos a respeito de que tipo de teoria da mente estava embutida nos trabalhos neurológicos de Freud. Mas quando ele escreve o projeto, ele vai fazer uma teoria, ele vai construir como deveria ser o cérebro, o funcionamento cerebral, para dar conta dos fenômenos que ele observa na clínica dos neuróticos. Fenômenos como o recalque, como o princípio da não contradição, uma coisa que ele diz é o oposto dela, uma ausência de negação, uma ausência de tempo, como uma associação, um princípio de associação que é de simultâneo. e Freud vai construindo uma hipótese de como é que precisaria funcionar o cérebro para que esse cérebro desse conta do recalque, para que ele desse conta do desejo, para que ele desse conta da defesa. Ele consegue fazer um modelo disso. Aonde que ele entrega os pontos, é na hora que ele tem que dar conta da alma. Onde ele tem a consciência? Como é que eu sei? Como é que o álcool se dá para o mundo possível? E aí ele começa a ter que construir tantas hipóteses, caídas do céu, tantas hipóteses, ad hoc, que ele olha, isso aqui não tem saída. E é o que muitos meios cientistas dizem hoje, que o problema da consciência é um problema sem solução. para a consciência. Pode ver quais são as condições para que a consciência possa existir. Mas é diferente de dizer que a consciência brota do cérebro. Bom, o Freud havia feito isso. Ele havia feito quatro anos antes do projeto um outro texto neurológico extremamente importante sobre as afasias, a concepção sobre as afasias. E alfasson, como é que se quer duas alfasson? Alfasson, você sabe, Alan? Alfa-son, como é que está tudo isso? ele vai fazer uma contribuição para o estudo das afasias. É muito importante a gente entender isso porque senão a gente tem dificuldade de entender a crítica do lado que eu faço. Porque uma das coisas que ele vai já resgatar nas afasias vai dizer, olha, as teorias contemporâneas das afasias fracasso o que elas acham e o significante ou o que o símbolo enfim ele está guardado dentro do neurônio. Os neurônios são espécies de reservas de barca de simbolização. Ele vai ter nada. no fundo tem um problema fundamental no modelo do funcionamento mental é que a linguagem faz com que quando ela é ativada ela funcione em bloco funcione em sistema de associações. por exemplo você pega lá o que o Jung fazia lá na clínica do Kotz sob orientação do Breuler usando a referência na interpretação do sonho do Breuler ele dava uma palavra de estímulo aos seus pacientes psicóticos. Ele dava uma palavra sei lá falei lá não dá batata 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 fazia um grupo de associações que também se associavam a si ou seja batata nunca era batata porque batata é diferente para cada rede de associações batata não pode ser um século largo da batata onde eu cresci e meu pai não deixava comer batata frita por falar no meu pai que ele alemou batata e aí vai embora só que para outro batata é o apelido dele na infância ele sentia um viado esse batata porque ele tinha lá o traço que ele sofreia ruim com o negócio da batata ou seja o que singularizava cada um dele é que você tinha um pacote de associações simultâneas que te evoca num bloco que faz com que a linguagem funcione apesar de usar os mesmos elementos nos coloca um enigma como é que é possível a gente se comunicar mantendo um uso compartilhado do significante batata sendo batata para cada um de nós é muito diferente e mais a batata é diferente para mim quando eu falo batata agora já é diferente de eu falar batata daqui a um segundo ou seja é significante diferente de si mesmo nesse sentido essa questão aristotélica parminidiana fundamental de que A é igual a A só que não é uma uma ruptura com essa tradição da identificação o que que é algo ser o mesmo já que isso nunca é o mesmo e mais quando eu peço quando eu falo do sujeito batata toda o sistema linguixo das sessões se coloca funcionando então isso pode ser expresso de uma maneira que ela seja espacial só que nós só concebemos três dimensões só que na hora de falar a gente fala em linha é um significante após o outro só que eles experimentam em pacote o Freud ele encontra ele cria um dispositivo que te obriga a passar por um desfiladeiro uma filinha reta algo que você não experimenta como desfiladeiro não se coloca para nenhum de nós com uma sequência de argumentos com uma sequência de levantamento você dá aquele bloco um pacote de suscetível e que o Freud vai tentar então fazer uma espécie de tentativa de restituição porém que a nossa restituição fica no adfazário porque nós somos obrigados a falar assim tentando e aqui eu só disponho de duas eu só disponho de duas dimensões a gente poderia pensar em muitas outras dimensões dessas associações racistas por exemplo o batal que pode despertar para cada um de nós faz sentido isso para vocês então você coloca de cara olha que problema tem uma terapia pela palavra a palavra me obriga a falar uma depois da outra só que vai dar um gap entre a maneira que eu experimento aquilo que dizemos bocquim desencadeia em batalha e a maneira que eu vou ter que tentar traduzir isso em palavras isso já estava claro para o Freud em 1891 um dia estava longe de se levantar uma década antes da interpretação dos sonhos já estava claro para o Freud então vocês ver no Lacan essa questão da identificação vai interrogar o problema do sujeito será que algum dia para descrever o sujeito vai ter que falar em algum termo que o self que o self o ego o ego o ego o ego o ego o ego o self verdadeiro o falso o self vejam todas as conexões metafísicas quase religiosas que estão implicadas por isso que o Lacan lá nos primeiros seminários está tentando fazer uma espécie de uma cibernética do sujeito como o sujeito é um efeito do significante que o significante obedece uma lógica própria que se desdobra e que o sujeito vai ser apenas um efeito temporário um momento de dobramento de uma lógica própria do sujeito quando o passado a gente terminou falando disso o sujeito confunda uma máquina de Turing confunda a linguagem esse é o crono do Lacan que vai aparecer no seminário 2 porque o modelo que eu vou fazer no seminário da carta roubada é difícil botar o buraco naquele sistema depois você pode ser paramólico e tudo combina com tudo tudo se encaixa na lógica tão perfeita uma máquina de Turing é a que vai dar origem aos nossos computadores no fundo são máquinas sintaxe a linguagem se reduz a sintaxe eu brigo e eu posso fazer funcionar como uma máquina quem viu lá o filme lá no Turing viu que ele faz uma máquina mesmo que o que são sintaxes obrigatórias se eu faço tais tipos de entrada eu terei necessariamente tais tipos de saída então isso vai ser uma das leituras que vai fazer Freud tão entragado para os existencialistas se o homem é totalmente determinismo não existe um homem que existe um homem por isso que eu lato vai se referenciar ao Lametri que falava um homem máquina um homem no significante é um computador que não sabe de si mesmo que executa um problema que foi implantado no livro e que a ideia de uma agência na qual ele pode ter algum tipo de marketing de interferência é apenas uma ilusão produzida pelo próprio sistema ou seja a hipótese que o Descartes queria descartar quando eu penso que sou eu que estou pensando é a máquina que faz pensar é o programa que eu penso pensar é o programa que é quase claustrofóbico as consequências se o homem determinismo absoluto se o determinismo biológico ou determinismo lógico sintaxe pura no fundo para que mesmo atenção é a dimensão não por isso em uma cana vai ficar cada vez mais importante o buraco do sistema o resto incompleto dessa lógica vai ser uma máquina de Turing furada que tenta se compor mas que obriga a se recompor de maneiras originais então nesse sentido ela deixa de ser uma máquina de Turing então é isso que o Lacri vai tentar mostrar nessas primeiras aulas ele vai dizer ele sabe o risco ele está correndo identificação é uma questão do significante não é uma questão da alma não é uma questão da imagem não é a imagem na qual eu me aliemo muito menos a imagem verdadeira de mim mas não poderia haver uma identificação real com o objeto seja significante o que seria uma identificação mais para a linha de uma afirmação primária uma BIA é mas uma afirmação já é um dispositivo de língua de linguagem afirmar se afirma então essa vai ser a dificuldade qual é a relação que vai ter entre o real e a linguagem ele vai fazer várias tentativas de articular um e o outro aqui nós vamos assistir uma delas de articulação entre linguagem e real você pode muito bem pensar por exemplo num momento totalmente linguístico do Lacan que o real é esse resto o real é esse gap eu tenho que dar conta disso com isso então vai ficar de fora porque ele não cessa de não se inscrever aqui aqui aparece bem o gap que vai ter entre o real e a afirmação não consegue se consegue cada esforço que eu faço o que eu faço é criar novos restos restos inéditos a gente está falando em termos abstratos vocês podem imaginar as consequências clínicas que isso tem no final do tratamento não é o sujeito ser transparente assim mesmo não é o sujeito ter a versão final acabada eis aqui que sou eu agora a gente encontrei a verdadeira imagem de mim bom então a psicanálise ela entra na cultura ela entra no mundo pretendendo falar a verdade verdadeira ou seja ela se coloca ou ela é colocada na posição de que haveria em algum lugar um sujeito que eu posso saber a verdade desse sistema significante do qual eu broto alguém poderia falar a verdade disso isso vai ser um processo de entrada na análise é esse tipo de transferência que faz o sujeito entre na análise a questão do ser ele se transforma numa interrogação que ela está imparente ele está no sintoma o sujeito está sofrendo o sujeito está num desgaste energético inútil ele começa a ver que está se consumindo de uma maneira extremamente extremamente custosa para poder gozar ele goza mas a um preço muito grande ele se interroga pelo ser dele e atribui a algum sujeito um saber a respeito disso de que algo pode se alucinar ou seja ele faz espontaneamente uma hipótese de que ele existe como inconsciente de que alguém pode dizer a verdade sobre aquilo ou ajudar a fazer emergir a verdade sobre aquilo esse passo não de um comentário uma análise na análise neurótica que essa pane constituída pela patologia pela psicopatologia pelo sofrimento pelo sintoma interpela o sujeito na questão dessa vergonha com isso eu considero que foi feito em última apresentação geral da aula 1 mais 3 vamos lá vamos mais straight to the point na aula 2 ele começa dizendo que por meio da identificação no fundo é um problema relativo ao significante ele vai falar explicitamente da primazia da função do significante na realização do sujeito a hipótese dele é que no fundo o sujeito não é uma alma o sujeito vai ser sempre uma hipótese vai ser sempre uma pressuposição que decorre de uma articulação significante então a questão do grande outro ou seja que teria em algum lugar uma garantia desse saber significante vai ser justamente também um dos norte organizadores da direção tratamento em algum momento com o neurótico tem que se destituir esse sujeito suposto saber de que em algum lugar estaria escrita a verdade definitiva que explica para ele quem ele é que vai aparecer no gráfico do Lacan nessa dimensão do grande outro barrado que não existe o outro do outro não existe a instância definitiva absoluta que nos explique qual é o programa do lento qual é o grande projeto de Deus o sujeito entra em análise pela via da verdade busca a verdade só que ele vai encontrar essa impotência da verdade como dizia a impotência da verdade vai falar da impotência da verdade e da potência dos impossíveis da potência dos impossíveis quando a gente espera que vai ter uma verdade que vai eliminar tudo que não vamos encontrar é um resto como a gente vai ver aqui justamente é nesse resto que o sujeito vai se experimentar existindo com mais radicalidade que nem nas judas de amor meu amor senta aí hoje me conta por que que você me ama fala a verdade fala a verdade fala a verdade toda a verdade não pergunta nada o que que tem em mim que você se o amante se o amante resolve colocar em palavras ele vai fazer produzir restos ou pelo contrário vocês vejam o efeito paradoxal eu tinha por causa disso é na batata eu amo você quer a verdade na batata na batata das duas pernas já é um bom começo aí ele vai ele vai tentar então ele volta por cá ele vai voltar ao Japão se dá um Jesus para justamente demonstrar o caráter imaginário desse jogo ele vai dizer assim basta que se pense ser para que com isso se toque como ser pensante é porque eu penso que isso me deve nem ser de ser então ele vai dizer assim ó a hipótese do deus enganador tem a ver com essa instância na qual se dá com o auto evidente que sou eu que penso na verdade tem como fonte um ser que não está na minha experiência a gente pode fazer já dei esse exemplo aqui na vida cotidiana a gente pode nada é mais constituinte do meu ser quanto a língua materna e nada é mais interior a mim que a língua materna é uma bela da mãe na minha constituindo no interior da língua materna quando eu falo português eu falo já o meu português mas eu sou atravessado português de uma maneira português português Obrigado.